Música Exercer o mandato sob a inspiração da democracia. Esse foi o juramento na posse dos jovens vereadores eleitos pela quarta edição do projeto Politizar. Uma parceria entre Câmara e Universidade Federal de Goiás que dá a oportunidade a 35 estudantes do ensino médio, de escolas públicas e particulares, vivenciarem a rotina parlamentar. Depois de empossados, eles criaram as chapas e elegeram a mesa diretora, obedecendo aos trâmites da Casa Legislativa. Para o presidente e a vice-presidente da chapa eleita, participar do Politizar é uma chance única para aprender política na prática. Política é lugar para jovem sim, jovem já tem que ter essa noção, viver esse universo como a gente do Politizar da quarta edição estamos vivendo. Eu acho que é muito importante ter essa imersão, esse contato e ver realmente como funciona todo esse processo que é muito bonito de se ver. O Politizar está me ensinando a interar melhor na política, entender os processos legislativos, entender a função de um vereador, entender a importância da gente estar dentro da política, nós jovens, a importância da gente entender os processos e entender como a gente pode promover a mudança mesmo dentro do município. Os estudantes também realizaram a primeira reunião ordinária da Comissão de Constituição e Justiça para a apreciação de projetos de lei apresentados por eles. Eles contaram com a orientação da Procuradoria da Câmara. Primeiramente os projetos já foram elaborados, eles vieram aqui para a CCJ e a Procuradoria ajudou a confeccionar, na verdade ela está ajudando a confeccionar os relatórios. Então todos os requisitos, os critérios de constitucionalidade, legalidade, redação legislativa estão sendo elaborados com a ajuda da Procuradoria. E para completar a agenda do dia, os jovens vereadores também vivenciaram a votação no plenário da Casa de Leis. De acordo com o vereador Lucas Quitão, o politizar é uma ferramenta de cidadania. Essa experiência vai proporcionar a esses jovens, mesmo aqueles que não queiram seguir carreira política, mas de uma forma geral todos vão sair muito mais antenados, muito mais entendidos de como funciona o trabalho aqui na Câmara e no que nós podemos ajudar a cidade. Então eu costumo dizer que a política é uma ferramenta de transformação.